Muito bem, essa palestra aqui está baseada num estudo, trabalho que nós estamos montando junto à SOMP. O planejamento vem trabalhando com o ICS. E uma vez que a quantidade de recursos é sempre exígua, nós tivemos a ideia de utilizar, lançar mão dos desktops, da massa de desktops que nós temos na empresa para tentar montar alguns ambientes de desenvolvimento e fazer isso de forma integrada à nuvem. Então, após uma pesquisa, uma conversa com o pessoal, eu tive alguma experiência de trabalho com pesquisadores na área das grids, surgiu a perspectiva da gente utilizar esse middleware de integração que eu vou apresentar aqui para vocês. No primeiro momento, eu quero passar por alguns conceitos para a gente situar a computação oportunística, a computação voluntária. o que está por trás? A nuvem, eu vou integrar isso com a nuvem, mas a nuvem já não faz isso? Vão surgir uma série de questões. É bem verdade que esses conceitos, de cara, eu já digo isso, eles se interpenetram. Então, você vai ver o cara dizendo, ah, eu estou praticando a computação voluntária, mas eu estou usando uma nuvem. Então, essas estruturas e os próprios conceitos que, de certa forma, caracterizam elas, eles podem ser utilizados em outros aspectos. Quando você fala, e eu vou tocar aqui um pouquinho, internet das coisas, mais ainda, porque aí você está dizendo, poxa, eu estou fazendo a mesma coisa, só que com uma porção de dispositivos pequenininhos, espalhados, ligados na tomada, na luz, nos mais diversos equipamentos, na geladeira, entendeu? Na escova de cabelo elétrico da esposa. Então, isso tudo pode funcionar como uma nuvem. Então, vamos primeiro dar uma olhada nessa questão conceitual. Eu vou falar dos conceitos e apresentar a arquitetura. E alguns casos aqui, um caso certo. Uma coisa que eu gosto, assim, de estar sempre situando, é com relação a esse diagrama. Onde você vê, no centro, a cloud e diversos outros ramos da computação. Ramos que, de certa forma, estão embutidos dentro da cloud. Eu estou trabalhando algo de ubiquidade, de distribuição, de paralelismo, de computação utilitária, dentro da nuvem. E a nuvem, a definição do NIST é essa. Acredito que muitos já devem estar cansados de saber. A grande questão é o acesso a um pool compartilhado de recursos configuráveis. Isso uma grade também faz. Na verdade, a nuvem vai fazer isso. Fornecer serviços computacionais. Como fornecer esses serviços? É o wise-a-service. E aí, como eu disse, as grades, o e-science, a computação utilitária, todas se interpenetrando no conceito de nuvem. Primeiramente, a grade. Vamos falar dos grids. Você vai utilizar componentes espalhados, dedicados para uma tarefa. Você vai fazer com uma grade, montar uma arquitetura distribuída para ter o efeito de um supercomputador. Como alternativa a comprar equipamentos caros, que, de certa forma, essa arquitetura desses equipamentos da computação de alta performance, ela permite você realizar as tarefas dentro de um espaço, dentro de um ambiente ali, de uma forma diferenciada. Você tem que programar especificamente para esse tipo de ambiente. Quando você trabalha numa grade, na verdade, o que você está fazendo é pegando as suas tarefas, as suas tarefas, o escopo da sua aplicação, e dividindo ele em problemas menores que vão ser submetidos para as partes. Essa combinação de eu escrevo para a grade, ao invés de montar um algoritmo específico, como no caso de um supercomputador, eu escrevo para a grade, da mesma forma que eu escrevo pequenas aplicações, eu escrevo essa divisão e submeto, esses efeitos são semelhantes. Então, na verdade, eu estou utilizando uma estrutura distribuída para fazer aquele determinado trabalho. Observe que, no escopo do nosso trabalho aqui na computação oportunística e voluntária, isso vai acontecer. Na verdade, essa divisão, esse trabalho dentro dessa filosofia de grade é o ponto de partida, é uma premissa para a computação oportunística. Você pode ter uma cloud composta por vários clusters e grids. Eu deixo essa ideia. E a grande distinção é que, originalmente, você precisava da grade dedicada para você. E na nuvem, você utiliza aquela estrutura de forma compartilhada entre os diversos usuários, dando pesos para essa utilização. As aplicações de grid, normalmente a gente olha a questão computacional. Mas a física, a biologia e a química, e principalmente a parte de processamento de imagens e acesso remoto, já vem trabalhando grades, já vem trabalhando a questão de dados em grades. Então, a grade é uma sinalização de uma estrutura interessante para a gente aprender, observar e experimentar para trabalhar com dados que, na verdade, é um dos filões, uma das atualidades, o Centro de Informações do CERPRO, é uma das atualidades de negócio, uma das perspectivas mais promissoras de negócio que a gente tem aqui na empresa. E, sim, a computação oportunística, um paradigma computacional distribuído e paralelo numa rede, nada demais, com funcionalidades adicionais e suporte a conectividade intermitente e tolerância de atrasos. O que acontece? essa oportunidade, não é a oportunidade, entendeu, de fraudar alguma coisa ou de observar, o oportunístico não está relacionado a isso. Está relacionado ao seguinte, eu estou lá, na minha mesa de trabalho e, de repente, vou para uma reunião. Em alguns pontos, em alguns momentos na empresa, isso é muito frequente. você tem que trabalhar em muitas reuniões, então as pessoas estão naquela sala. E os seus computadores estão interfaceados, entre a cadeira e o teclado está apenas a borda do paletó, pendurado naquela cadeira. A questão é, eu posso me apropriar dessa máquina enquanto a pessoa não estiver ali, estiver cuidando numa reunião externa, fazendo, na dinâmica do trabalho, estiver executando alguma outra atividade e a computação oportunística, ela vai exatamente definir uma linha para que você consiga fazer isso. Para que eu chegue, num determinado momento, pegue essa máquina, mas não é só pegar uma máquina individualmente. Na verdade, eu quero pegar uma tarefa e dividir por várias máquinas, porque eu descubro que há várias máquinas ali e que essas máquinas podem, inclusive, ter um padrão de comportamento. Quer dizer, ah, essa pessoa, ela trabalha mais à tarde, mas ela trabalha muito com planilha. Não, ocasionalmente ela programa. Não, esse aqui programa muito. Então, eu vou estabelecer um ranking e descobrir quem são as melhores máquinas para eu utilizar nesse processamento. Daí, a conectividade intermitente, e se algum desses nós, alguma dessas máquinas que foram colocadas ali, por algum motivo, o usuário, entrar a uma outra tarefa com maior prioridade, ela vai simplesmente sair dessa configuração e outros nós vão ter que ser eleitos para fazer aquele trabalho. Então, na computação oportunística, na verdade, o que a gente está falando é de uma grade, consenso de oportunidade, de saber quando que eu posso chegar e me envolver, envolver um determinado, me apropriar daqueles recursos, qual o ranking, qual a confiabilidade daqueles recursos. Então, ele enfatiza isso, a característica de aproveitamento das janelas de utilização dos recursos, alocando a tarefas conforme as características de disponibilidade dos nós, como eu havia falado. A computação voluntária tem a mesma perspectiva, só que, na computação voluntária, o dono daquele recurso, na verdade, ele se candidata e cadastra, doa aquele processamento, aquela quantidade de recursos, e aí o programa simplesmente vai fazer a comunicação com o servidor, vai escalonar as tarefas dentro de uma janela de utilização. A tecnologia, o FogBow, que é a tecnologia que eu vou mostrar aqui para vocês, ela permite esses dois tipos de utilização. Na verdade, é apenas uma filosofia de utilização do ambiente. E, da mesma forma, o problema é quebrado em milhões de pequenas unidades que vão ser processadas de forma paralela e distribuída. a base é o paralelismo e a distribuição. A base das grades da computação oportunística, voluntária e da própria nuvem. Um exemplo de computação voluntária muito conhecido é o set at home. Você instalava na sua máquina, num momento de descanso de tela, em vez do seu descanso de tela usual, esse programa que, na verdade, tomava conta dos recursos computacionais e começava um processamento para a busca de sinais de vida inteligente extraterrestre. Não numa perspectiva de ficção, mas analisando dados de telescópios, dados obtidos da radiotelescopia, principalmente, armazenados, tetras e petabytes de dados armazenados, onde se havia uma dificuldade em se operacionalizar. Dessa forma, de maneira colaborativa, as pessoas que simpatizassem com o projeto poderiam tomar as precauções e instalar essa solução para contribuir. O estado da arte, hoje, da computação voluntária e oportunista, pelo menos para empresas que a gente identificou, é essa ferramenta. O acrônimo, Fogbow, ele está para Federação, Oportunismo e Temer Verde e a negociação dos UERs, dos recursos. Esse trabalho veio, aqui a gente apresenta, representa aqui o Our Grid e o Globo Stuckit, que eram duas ferramentas originalmente de grid que foram evoluídas dentro dessa perspectiva oportunística e deram origem a esse Midway do Fogbowl. E você pode montar esse ambiente, na verdade, montar uma nuvem de teste em um ambiente, você não precisa de um data center. Você pode montar isso com aquela velhariazinha que a gente tem encostada nos cantos da empresa que podem ser gentilmente cedidas. Aliás, em alguns momentos eu acredito até que o pessoal da OOP deve dar graças a Deus de tirar aquele negócio do... Mas, enfim, a gente pode dar uma carinha, uma roupagem e utilizar esses equipamentos obsoletos para fazer uma experiência, que foi o nosso caso inicial, mesmo para federar com a nuvem. Então, grades virtualização nuvem, computação oportunística e voluntária nesse contexto, nós vamos trabalhar, a empresa trabalha hoje com o OpenStack, a solução pelo menos ativa para o Ministério do Planejamento, onde a gente está colocando no cenário o Docker e o Fogbol. O Fogbol já é uma experiência consolidada que eu estou mostrando e o Docker ele entra adicionando uma virtualização por contexto onde permite uma flexibilidade, uma possibilidade de criar ambientes virtuais que consumam menor quantidade de recursos numa visão até, eu imagino o Cleuton fala muito disso, na perspectiva dos microserviços, porque você vai montar essa estrutura para oferecer serviços. Eu vou terminar mostrando um serviço com solar, com uma ferramenta de busca que já foi lançado dentro desse ambiente de computação oportunística. O Docker vai permitir um ajuste fino, porque na verdade quando eu estou virtualizando eu estou criando uma máquina virtual que é uma coisa mais pesada. Se eu criar contextos eu vou conseguir ter uma abrangência muito maior, ter um ajuste fino melhor. Outra questão é a computação utilitária que ela está envolvida nesse meio que é exatamente o modelo que nós vemos para energia elétrica e água. Geração, armazenamento e distribuição. Consumir luz é simplesmente apertar o interruptor. você vai ser tarifado por aquele tempo. E esse middleware na verdade ele já tem ele já vem uma preparação para interfaciar a nuvem no momento da bilhetagem olhando essa perspectiva do utilitarismo. Quer dizer, o modelo utilitário ele emprega empregna na verdade ele é que dá consistência ele é materializado por uma conta de luz e o que a gente traz aqui a contribuição dele nessa perspectiva é que você trabalhe essa grade oportunística de forma utilitária com uma conta a mensuração a monitoração desse serviço a virtualização simulação de uma plataforma de rádio sistema operacional isso aí já é bem normalmente já é mais conhecido a gente já lida há mais tempo com a virtualização hoje na nuvem é possível você trabalhar com HyperV KVM VMware e o Zen você vai montar a sua estrutura você vai colocar uma ferramenta de virtualização vai começar a criar máquinas virtuais essas máquinas vão ser as máquinas de serviço que vão montar a nuvem e o ambiente de computação oportunística a base é a mesma então você tinha lá o Bermetta você instalou um Hypervisor um conjunto de Hypervisors e em cima dele criou as máquinas e montou a sua nuvem a sua grade oportunística paralelismo e distribuição como eu falei é a base de tudo eu deixo aqui apenas um conceito o que é o paralelismo vários cálculos realizados simultaneamente e a descentralização realizada por dois ou mais computadores através de rede normalmente ela que dá o conceito a consistência da distribuição a ideia da distribuição a computação autonômica diz respeito ao autogerenciamento é a palavra chave então a grade oportunística ela vai ter uma perspectiva de computação autonômica a partir do momento que esse middleware do football ele também faz um autogerenciamento dos recursos e ele está alinhado com a perspectiva do machine learning o aprendizado de máquina onde os programas os agentes o software e middleware que você está colocando no teu ambiente tem capacidade de armazenar informações em algum nível e aprender e dar a perspectiva a sensação de uma evolução essa é a visão do machine learning aqui um desenho dessas das quatro características da computação autonômica a autoconfiguração a autorrecuperação a autoproteção a auto-otimização na ubiquidade você essa ideia de você realizar atividades ordinárias com a experiência simultânea de diversos dispositivos ela tem a ver com uma palavra interessante a sinestesia a interpenetração de planos sensoriais então a partir do momento que você coloca vários dispositivos para que uma pessoa viva aquela experiência você também está trabalhando com vários sentidos visão audição tato estão envolvidos ali como esses sentidos são a forma como o ser humano toma contato com o mundo exterior você está colocando a computação mais próxima de certa forma dentro da pessoa fazendo com que ela se torne mais habitual imperceptível e natural existe uma teoria vista muito na área jurídica da naturalização dos serviços à medida que os serviços se tornam naturais eles vão as pessoas não percebem que é a sensação por exemplo da luz eu só percebo quando falta e eu só percebo realmente quando eu ligo o interruptor eu não me dou conta de que tem uma usina eu não paro para pensar de que tem uma usina atrás disso que está gerando tem transformadores e áreas imensas fazendo armazenamento a distribuição vem lá em 144 mil volts para 13.800 440 220 para chegar na minha caixa a 110 220 para eu consumir ali eu não me dou conta esse serviço já está naturalizado e a ubiquidade ela tem a ver com essa perspectiva da naturalização do serviço do uso dos vários planos sensoriais para a percepção dos serviços a sensação visual reação a fala de forma tácita é colonizando as cinco de forma assim estalar de maneira fácil são cinco características da ubiquidade também vista como a computação pervasiva objetos que coopera então a ubiquidade é uma característica muito interessante muito presente na internet das coisas e a internet das coisas você dentro da nossa eu trago ela aqui dentro desse trabalho pelo seguinte ele é o próximo passo o que a gente está fazendo na computação oportunística e voluntária para os desktops na verdade quando você começa a colocar sensores e outros objetos capazes de se comunicar em rede eles também vão ter processamento um smartphone tem uma capacidade de processamento muito grande um controle um raspberry pi um arduino um desses equipamentos que você coloca ali combinado com vários equipamentos desses em vários pontos eles podem em algum momento ser dedicados para realizar uma tarefa em apoio eles podem estar participando dessa rede dessa grade oportunística então a integração com a IoT nessa perspectiva se trabalha na computação oportunística são algoritmos que vem sendo aproveitados nas pesquisas e nos trabalhos nos cases desenvolvidos para a internet das coisas que é a rede de objetos físicos coisas embutidas em dispositivos eletrônicos softwares sensores e a conectividade para que esses caras troquem dados entre eles com fabricantes em cada dispositivo desses é unicamente identificado no IPv4 representa um problema se essa massa de dispositivos vai crescer muito e como já há muitos computadores rapidamente os endereços de IPv4 vão ser esgotados dentro desse trabalho mas o importante é que numa grade oportunística ou numa grade mesmo cada equipamento cada recurso tem a sua identificação e você está trazendo aqui o padrão ITUT que é o padrão da ITU aplicado na internet das coisas também é o padrão para comunicação em grid também é quem definiu na verdade os padrões a ISO 17788 e 17789 da computação em nuvem também foram definidos com base nesses padrões então o que a gente está falando é que existe já existem protocolos e existe todas as facilidades para que esses mundos que a gente ouve a internet das coisas computação em nuvem ambientes para dados massivos agora você está falando de computação oportunística voluntária de grades mas todos esses modelos computacionais e ambientes podem se comunicar trocar informações a internet das coisas como eu falei a integração mais direta entre o mundo físico e os sistemas baseados em computação e assim eu falei da questão do IPv6 existem estimativas que vão de 25 a 50 bilhões eu encontrei nos dados mais atuais de objetos conectados por volta de 2020 ignorar a possibilidade de fazer processamentos ou fazer submissões a uma massa desses objetos colocar eles para determinados trabalhos além da troca individual é limitar muito as nossas opções dado que isso está com todas as perspectivas com toda a visão de explodir e agora eu vou apresentar a arquitetura dessa grade oportunística voluntária federada com essa nuvem computacional para a nuvem certa estabeleceu-se esse desenho você vê a base aqui com o bare metal o virtualizador que é instalado e em cima uma virtualização com Linux e os produtos do sistema operacional de nuvem OpenStack através de uma API ferramentas de monitoração provisionamento banco de dados o dashboard da nuvem e as ferramentas DevOps vão se comunicar nessa arquitetura essa arquitetura que eu estabeleci um desenho ela trabalha de formas isoladas você tem uma série de velãs logicamente e você cada nó que você levanta tecnicamente ele não se comunica com os outros nós a menos que eu tenha uma estrutura de firewall passando por uma estrutura de firewall que eu assertivamente estabeleça essa comunicação mas por default ela já nasce isolada e este isolamento é o que permite que você levante um nó computacional como nova que é a ferramenta de computação do OpenStack no seu ambiente de nuvem e esse nó vai se ligar ao middleware você pode ter instalado na mesma máquina virtual ou em máquina virtual diferente mas é a partir desse nó que você vai ligar o FogBow no seu ambiente de nuvem como ele vai ter acesso via API ele pode ter acesso a estatísticas basta que você libere para ele saber recursos computacionais memória processadora armazenamento link de rede para ele ter alguma posição ele pode consultar isso via API e ter informações a partir dos outros nós o que ele não pode é violar o isolamento que isso é a própria arquitetura estabelecida para o SERP quer dizer você poderia até instalar em uma arquitetura que esse isolamento tivesse violado mas o SERP trabalhou dessa forma isolando criando mais vários tenentes para um determinado cliente mas isolando esses ambientes de cliente e aí um desenho uma perspectiva da topologia onde você vai ligar esses casos explicitando aqui as velãs você tem uma vela de dados uma vela externa uma vela de gerência e os teus suítes de virtualização o foguebol ele vai trabalhar com duas camadas o rendezvous que não é aquela clássica chega em Paris e vou procurar o rendezvous mas do francês se não me engano é encontro é um especialista em francês que não vai me deixar falar bobagem que é a visão é quem deu o nome estava pensando nisso e o gerenciador o rendezvous é o gerenciador do membership da associação ele vai encontrar quem está ativo ele implementa o protocolo de comunicação para descobrir os outros gerenciadores de associação de membros nessa mesma federação e eles mantém essa ele está ligado a autenticação e autorização o manager é o gerenciamento de alocação você para fazer a federação uma nuvem você precisa implementar e publicar uma instância desse componente de gerenciamento e ela amplia o aspecto das tecnologias ICS suportadas através do encapsulamento das lógicas de negócio do gerenciamento comunicação autenticação autorização priorização de requisições seleção de membros remotos para terceirização de recursos nos vários serviços federados ele trabalha com plugins que podem ser estendidos implementados acrescidos ter o seu comportamento modificado e você expõe faz essa integração com uma API RESTful que é o tal do OCCI o modelo de API que vai fazer essa integração da Open Cloud Open Cloud Compute Integration as requisições que vem da nuvem passam pelo OCCI e entram são manipuladas pela estrutura do manager onde ele tem plugins de interoperabilidade e de comportamentos conforme a atividade que vai atingir a vai se comunicar de volta com a API nativa da nuvem então o modelo ele fica dessa forma aquele modelo de federação ele passa a esse acréscimo com o FogBall eu na verdade tenho a API o request e a federation ela é dividida nesses dois módulos e o manager e o rendezvous os elementos aqui do FogBall fazendo essa comunicação com o OCCI ou fazendo requisições diretas a API de nuvem ao ambiente de nuvem dessa forma você monta esse ambiente que vai prover um ICS só que de maneira a agregar outros elementos de estrutura a gente testou só com desktops mas eu poderia instalar e colocar um tablet ou um smartphone já existe essa possibilidade de instalar nesses recursos e integrar eles para que eles provessem processamento em algum projeto que tivesse iniciado no próprio OpenStack em um ambiente de desenvolvimento eu não falo só de eu usar a aplicação como um cliente eu falo de estar efetivamente colocando aquele meu equipamento para trabalhar como se fosse um servidor lá do centro de dados em algum momento para alguma aplicação é essa a perspectiva de se agregar a essa federação isso é excelente porque a gente tem um projeto utilizando uma ferramenta de busca o Solar e esse projeto não vou consumir os recursos caros do cliente na minha nuvem OpenStack que está lá que o planejamento está criando máquinas para o trabalho dele o que eu vou fazer na verdade eu coloquei desktops e esses diversos nós que vocês veem aqui foram instalados numa rede 192 1680 alguma coisa nas redes 192 168 foram o número está meio fraquinho aqui acho que ficou bem pequeno não dá para a gente ver direito mas esses endereçamentos aqui estão espalhados em várias máquinas elas poderiam ser máquinas virtuais lá feitas no OpenStack no ambiente de CS mas elas são máquinas virtuais na verdade feitas nos desktops que se integram são vistas como se fossem VMs daquela nuvem mas não a minha nuvem de produção uma nuvem num node como eu mostrei para vocês específico para isso é dessa forma que a gente monta e aí você pode fazer buscas interessantes com essa ferramenta estatísticas a busca facetada que pega variáveis de coleção para elas servirem filtros ali monta as chamadas facetas filtros de busca filtros de intervalo você tem uma forma de lançar uma consulta ali dentro agrupamentos semânticos buscas especiais e aqui a carinha do piloto que foi montado lá pela equipe da qual eu faço parte e você tem aqui uma interface simples onde você nesse exemplo aqui foram colocados os dados do CIAST então a gente faz buscas num tempo aproximado de 468 milissegundos em 33 milhões de registros não na base direta na verdade na verdade na verdade desculpe na verdade você não você não está indo diretamente no banco de dados você está usando um arquivo que na verdade foi exportado um desenvolvimento com 33 milhões de registros gerou-se essa massa ali onde você está fazendo onde você pode fazer pesquisas com um tempo de resposta bem razoável ela tem o efeito de você estar pesquisando na base de dados só que na verdade você está indo no que a literatura chama de lago de dados mas que eu particularmente acho que no estágio de evolução que a gente tem hoje de maturidade eu chamaria mais de um pântano de dados eles foram colocados ali mas uma hora esse pântano vai receber água dos afluentes e tal e vai virar um lago mas e como isso aí é só um teste um caso que a gente está colocando aí então assim isso foi todo o ambiente para este projeto que ele originalmente foi testado na nuvem todo o ambiente para esse projeto foi trabalhado dentro de um ambiente oportunístico por que que eu fiz isso economia eu quero ter um efeito e aí eu precisei realmente para ele ser usado bem ele vai precisar de uma quantidade razoável para esse para esse arquivo de teste é algo em torno de 20 desktops o que não é nada proibitivo porque você na verdade você está competindo você está buscando oportunidade de uso dentro dessa massa de 20 desktops ali para estabelecer a ordem de grandeza a gente fez o piloto inicial montou o ambiente de testes original fixo são quatro estações colocadas ali conceitualmente ela reproduz tudo que foi conversado todo esse arcabouço de tecnologia que foi colocado que foi desenhado aqui e ele é o exemplo que a gente tem hoje que trabalha dentro dessa perspectiva oportunística para volto a salientar por uma questão de economia eu não vou o que está na nuvem mesmo o desenvolvimento da nuvem é do cliente e isso é interessante porque o cliente já começa a ver isso e achar e olhar olha será que você pode montar um ambiente desses para eu testar ele já começa a olhar tomar conhecimento dessa solução e tentar verificar a possibilidade de trazer isso para o ambiente dele note que a aquisição de hardware para isso para esse trabalho foi zero só se utilizou hardware existente na empresa então o aporte aquela recursos tem que comprar não não precisou comprar nada disso o software também todas as soluções apresentadas aqui são open source de código livre são gratuitas então o custo de propriedade aqui também é zero dentro dessa solução legal tá bom é isso que eu tinha para dizer muito obrigado a todos nós gostaríamos de saber se existem perguntas agora para o momento se não por favor utilizem o nosso canal de contato através do twitter alguma pergunta alguma regional no momento se não houver perguntas nós vamos agradecer agradecemos ao nosso colega Tujal pela palestra parabéns e vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutos para a palestra seguinte que é desafios e sugestões para adoção de métodos ágeis do nosso colega Rafael Ok Obrigado e até já Obrigado 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 Aproveitar a oportunidade aqui agradeceu Cleuton pelo convite e acho que é interessante a gente compartilhar um pouco da experiência que a gente tem realizado aqui no CERPRO com a adoção de métodos ágeis. Se puder colocar a apresentação. Então vamos falar um pouquinho sobre desafios e sugestões para a adoção dos métodos ágeis. Alguns relatos, relatos de um coach. Meu nome é Rafael Ando, eu faço parte da rede de coaches do CERPRO. E vamos aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho daquilo que a gente tem observado e trabalhado desde então. Então alguns sintomas que a gente dentro da empresa observou como sendo alguns motivadores para a realização de mudanças. Primeiro, que é uma questão essencial, é melhorar o atendimento ao cliente. Então nós temos uma possibilidade de atuação junto ao cliente de uma forma melhor. Outra questão é você melhorar o fluxo de caixa. Então se você puder ter um faturamento mais frequente, entregas mais frequentes, isso também representa uma melhoria para a gente. Outro aspecto importante é a melhoria da comunicação entre as três diretorias. Tanto a diretoria de negócio, como desenvolvimento, como operações. E também a melhoria das práticas de engenharia e de produção, as práticas de operações. Neste sentido, a gente vê como oportunidades uma proposta de entrega de valor em que você tem valores como qualidade e efetividade na prestação do serviço, a própria satisfação do cliente, entregas com valor percebido pelo cliente, confiança, colaboração e transparência nessa relação. Além de ter uma visão, uma imagem institucional positiva. Além disso, a gente também está focando na qualidade de vida dos empregados, motivação e autonomia das equipes, o empoderamento dessas equipes e ter ciclos de feedback rápido e contínuo, além dessa melhoria contínua. Eu vejo que uma das questões relacionadas ao ágil está exatamente assim, se a gente for falar numa síntese, é você ter ciclos mais curtos de entrega e feedback e melhoria contínua. Então, isso tudo nos leva a uma mudança de cultura. Como é que a gente faz para mudar o caminho, mudar o sentido da nossa navegação? Esse é um aspecto importante. Quando a gente fala de mudança de cultura, é essencial nós tratarmos dos nossos valores, daquilo que está norteando, daquilo que estamos utilizando como um norte. E aí, para a comunidade ágil, em 2001, nós temos o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil foi uma reunião de pessoas que já vinham trabalhando com metodologias mais leves, contrapondo a uma situação em que você tinha processos um pouco mais pesados. E essa denominação ágil surgiu nessa reunião, em que foi redigido o Manifesto Ágil. E esse Manifesto Ágil pressupõe o quê? Você ter indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Você ter software em funcionamento mais que documentação abrangente. Você ter colaboração com o cliente mais que negociação de contrato. E você responder a mudanças mais que seguir um plano. E isso não quer dizer que processos, ferramentas, documentação, o contrato ou os planos não tenham valor. Mas é porque dentro de um contexto ágil, espera-se que os elementos à esquerda tenham mais valor do que os elementos à direita. Então, nós valorizamos indivíduos e interações, software em funcionamento, a colaboração com o cliente e você ter a habilidade e a capacidade de responder rapidamente a mudanças. Tão importante quanto o Manifesto, mas que geralmente ele não é muito mencionado, são os princípios relacionados ao Manifesto Ágil. E eu acho importante a gente ressaltar esses princípios, porque exatamente os valores é que norteiam o nosso caminho. Então, vamos falar um pouquinho desses princípios. Ou seja, a prioridade de você ter uma entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Você, de fato, entender que mudanças nos requisitos são bem-vindas. E esse é um desafio grande para a gente. Entregar frequentemente o software funcionando, esse é um outro desafio para a gente. A tendência é que nós tenhamos ciclos muito longos de desenvolvimento de software. E até uma característica que nós temos dos nossos sistemas, que são sistemas estruturantes do governo federal, o ciclo de vida do produto, do software, do sistema, ele é muito longo. Em alguns casos, nós temos ciclos de vida que são medidos em décadas. Então, como é que a gente faz para ter entrega mais frequente de software funcionando para sistemas estruturantes? Além disso, nós temos que ter todo o time trabalhando em conjunto. E todo o time envolve pessoas de negócio, desenvolvedores e pessoas de operações. Então, é importante nós termos, seguindo esse princípio, todas as pessoas envolvidas trabalhando conjuntamente e, de preferência, diariamente. Construir projetos com indivíduos motivados. A motivação é um aspecto muito importante de um contexto ágil. A motivação intrínseca, aquela que privilegia você ter elementos como um senso de propósito, uma autonomia e uma oportunidade de se especializar, de exercer uma maestria dentro de uma área de conhecimento. Para isso, a gente tem que ter o ambiente de suporte necessário e confiar. Essa é uma palavra que eu vejo que no mundo ágil faz muito sentido. A confiança que nós temos que ter entre todos os atores e em todos os níveis. Além disso, a comunicação tem que ser eficiente. Face a face é o melhor. Num ambiente distribuído, isso é uma dificuldade logística. Mas quanto melhor for, quanto mais qualidade tiver o canal de comunicação, maior a interação e teremos resultados mais efetivos. Software funcionando, é a medida primária de progresso. Quantos por cento está o projeto? Isso perde importância frente a ter quantas releases do software nós temos funcionando. E nós temos que ser capazes de fazer isso de forma constante e indefinida, de forma sustentável. Além disso, seguindo princípios do manifesto, a dedicação à excelência técnica e a uma boa arquitetura aumenta essa agilidade. Nós temos que buscar essa excelência técnica, práticas e técnicas de engenharia de software que viabilizem você poder entregar valor para o cliente de forma mais contínua. Mais alguns aspectos. A simplicidade. Esse é um princípio que eu levei um tempo para entender. Que é você maximizar a quantidade de trabalho que é desnecessário e que você não realiza esse trabalho. Ou seja, para que fazer coisas que não são necessárias? E quantas coisas que no nosso dia a dia a gente emprega esforço, tempo e recursos e que na verdade talvez não fossem nem... não teriam necessidade, não tem necessidade de ser realizadas. Isso tem a ver com princípios Lean também. Princípios de um fluxo enxuto de desenvolvimento de software. Então, você ter essa simplicidade, eliminar desperdícios. Além disso, entende-se que as melhores soluções, arquiteturas, requisitos, projetos, designs, eles emergem de equipes auto-organizáveis. E nesse sentido, nós temos que voltar à questão de dar um ambiente e confiar na equipe. Dar um conjunto de elementos para que essas equipes... primeiro que se auto-organizem, passar esses conceitos, esses princípios, para que então possam-se efetivamente, com mais autonomia, poderem chegar a melhores soluções. E esse é essencial, né? Em intervalos regulares, que o time, a equipe, pense de como tornar mais eficaz a sua atuação e ajustar o seu comportamento de acordo. Se você for falar de melhoria contínua, isso já é falado há muitos anos. Mas a prática dessa melhoria contínua, em que você tem aquele triângulo, né? Pessoas, processos, ferramentas. A parte essencial são as pessoas. E se essas pessoas não estiverem imbuídas de um senso de melhoria, você vai acabar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então, que regularmente o time possa pensar a respeito de como realiza o seu trabalho e propor dentro do próprio time melhorias para a forma como esse trabalho é conduzido. Então, tendo em vista esse primeiro momento da apresentação, eu vejo como é fundamental a gente pensar a respeito dos valores e aí, neste contexto ágil, o manifesto ágil continua sendo a nossa referência de atuação no caminho da agilidade. E aí a gente parte, então, para quais foram os desafios que a gente observou nessa caminhada que já vem nascendo de forma isolada já há alguns anos dentro do CERPRO, mas ele se tornou uma estratégia corporativa a partir de 2014. E aí, a partir de 2014, que nós tivemos uma série de ações que vamos tratar mais tarde, sendo desenvolvidas aqui dentro do CERPRO. Mas, antes disso, que desafios que a gente já entende, já enxerga para a atuação, para uma caminhada no sentido da agilidade, não é? Então, primeiro, nós temos alguns desafios organizacionais. Como é que a gente promove a auto-organização dos times? Esse é um desafio. Especialmente, nós estamos tratando de uma organização, no nosso caso, hierarquizada, com diversos níveis de hierarquia, e o desafio é você trazer essa cultura de auto-organização e de responsabilidade dos times. Essa responsabilidade tem que ser compartilhada por todos os integrantes, todos os membros da empresa. Então, como é que essa agilidade vai perspassar a autonomia e a responsabilidade dos times? Um outro desafio é o ágil ponta-a-ponta. Ou seja, desde o fluxo de valor, começando pelo cliente, até os usuários do sistema, passando por negócios, desenvolvimento e operações, como é que a gente realiza isso? Ágil em escala, nós temos uma organização de grande porte, são mais de 10 mil funcionários, no desenvolvimento apenas, nós temos mais de 2 mil funcionários. Então, como é que a gente faz agilidade em escala? Como é que a gente faz agilidade em áreas não software, ou seja, áreas administrativas? E depois a gente tem alguns exemplos mais para frente. Qual é o papel do gestor dentro de um ambiente em que o time é auto-organizado? E a melhora da comunicação entre as áreas, que foi centrado como um sintoma nosso no início da apresentação. Desafios no negócio tem a revisão dos contratos. Se o contrato, ele está redigido de uma forma que você tenha uma entrega não frequente e você tem alguns passos para realizar essa entrega, então o próprio contrato ele tem que ser revisto. É necessário também o de um maior envolvimento do cliente. A agilidade ela pressupõe que todas as partes interessadas trabalhem em conjunto de forma integrada. Temos desafios de métricas, temos desafios na definição e na priorização do produto, técnicas. Existem técnicas de facilitação para modelagem do produto de forma ágil e também temos desafios na própria legislação. Em alguns casos a gente enfrenta algumas, talvez, se não dificuldades, talvez algumas incompreensões que precisam ser abordadas e discutidas para serem esclarecidas. Desafios no desenvolvimento. Nós temos uma questão forte de conceituação e fundamentação dentro do desenvolvimento, ou seja, nós temos que reforçar alguns conceitos que a engenharia de software traz para a gente e que precisam ser discutidos como dívida técnica, como refatoração, como integração contínua, a própria modelagem dos dados de uma forma ágil, como é que uma arquitetura pode ser pensada de forma que seja mais flexível e que possibilitem outras opções no futuro. As métricas de qualidade de software também é uma questão que precisa ser bastante trabalhada no desenvolvimento e como trataremos e como temos tratado o código legado dentro desse contexto de entrega contínua de valor. Com relação à produção ou operações, temos infraestrutura como código, é um desafio, nós temos a entrega contínua de fato e temos dados como serviço que inclusive uma nova linha de negócios que a empresa vem apresentando com o Quartzo. então esse é um desafio para que toda a organização e não só a organização como os próprios clientes possam utilizar-se dessa nova linha de atuação da empresa. Para isso nós precisamos do engajamento, esse é um outro desafio, como conseguir, como promover esse engajamento entre as áreas de negócio, as áreas de desenvolvimento, as áreas de operações, temos que ter o engajamento também do cliente que tem que ser mais participativo tanto quanto todas as partes interessadas e também dos próprios usuários a relação que nós teremos pelo menos que vislumbre-se que possamos ter com os usuários dos nossos sistemas ela seja de uma forma mais diferenciada e que você possa aproveitar não só o feedback dos clientes mas também dos próprios usuários na condução dos projetos e da arquitetura dos sistemas. tendo em vista esses desafios que ações que nós já pudemos implementar ou estão sendo implementadas dentro do contexto do CERPRO e a atuação com vistas à adoção dos métodos ágeis. Em primeira parte nós temos a elaboração de um framework ágil quais são as características desse framework ágil primeiro que o framework ágil ele tem a característica de ser pouco prescritivo a ideia é que o framework ágil ele seja leve e traga algumas algumas alguns papéis que você pode olhar ali dentro dessa imagem no canto na parte inferior nós temos dentro de um time ágil nós estamos entendendo que tem um responsável pelo produto ou product owner ou PO como tem sido bastante discutido nós temos a participação do gestor de negócio do time de desenvolvimento de um papel que neste contexto foi criado que é o do DevOps que faz a relação entre o desenvolvimento e operações daí o nome para quem não conhecia esse termo ainda DevOps desenvolvimento e operações temos o papel de um facilitador que para aqueles que estão utilizando o Scrum é o Scrum Master mas ele pode ter outros nomes e a função dele essencial é a de ser um facilitador de todo esse time ágil no sentido da adoção dessas práticas e valores ágeis e além disso do Scrum Master um facilitador dentro do time você também para apoiar o uso do framework ágil você tem também o papel do coach ágil esse coach ágil justamente dada uma característica do framework pouco prescritiva a ideia é que em sendo pouco prescritivo dúvidas a respeito do seu uso eventualmente surja então o coach ágil ele está aí para apoiar todo esse time ágil na utilização do framework além disso o o framework ágil ele possui uma característica de ter um cardápio de práticas então o que que é que esse com a ideia de você ter um cardápio de práticas é a ideia é que bom quando você vai num restaurante você não come tudo que está no menu você escolhe algumas coisas aquilo que que lhe convém ou que você queira experimentar ou que você já sabe que vai te dar vai atender as suas expectativas né então a ideia de um cardápio de práticas ele segue essa metáfora é que você tenha opções à sua disposição e que é essas opções elas sejam aplicadas ao seu projeto de acordo com a necessidade algumas dessas práticas dentro do contexto da empresa nós entendemos que são imprescindíveis são aquelas práticas que estão mais abaixo né com um tom um pouco mais forte além disso nós temos algumas outras práticas que entendemos que são fortemente recomendáveis ou seja já entendemos que elas elas podem atender a maioria das situações ou dos projetos ou das iniciativas dentro da organização dentro da empresa e que olha é muito bom é muito bom que você utilize isso mas você continua tendo autonomia para decidir se essa prática é é necessária ou não e mais na parte mais clara mais em cima nós temos algumas práticas ou várias práticas que são elegíveis ou seja você vai utilizar de acordo com a sua necessidade note que a grande maioria das práticas elas são elegíveis ou fortemente recomendadas você tem apenas algumas práticas que no contexto da empresa nós entendemos que são realmente imprescindíveis e elas estão divididas por disciplinas visão de visão negócio gestão do produto gestão de projeto a parte da descoberta da característica das aplicações temos uma outra linha que é a do design aí eu estou seguindo da esquerda para a direita no cardápio de práticas aqui em verdinho claro nós temos a verificação depois nós temos a parte de entrega tem da própria evolução como a evolução do time ou seja nós temos diversas práticas dentro deste cardápio focadas na evolução como time ou do time e lá no finalzinho nós temos alguns métodos ou ferramentas e aí são alguns termos que a gente já vem ouvindo para quem está tendo contato com métodos ágeis que é Scrum Lean Kanban Scrum mais Kanban XP enfim e aí você dentro do seu projeto do seu contexto você vai utilizar algum item desse cardápio de acordo com a necessidade qual o item do cardápio que é interessante para mim eu não sei ainda se isso é interessante ou não você tem o apoio do coach ágil para ajudar o time a utilizar a praticar o uso deste cardápio ok além disso no caminho aqui no SERP nós tivemos pilotos isso foi realizado no final do ano passado foram seis pilotos que foram selecionados em função da diversidade nós queríamos que fossem diversos clientes diversos departamentos de desenvolvimento enfim nós queríamos verificar tínhamos algumas premissas para serem validadas nesses pilotos só o tema dos pilotos valia uma apresentação inteira só para discutir as características o que aconteceu quais foram os resultados alguns aspectos que eu gostaria de ressaltar primeiro que nós tivemos consultoria externa aqui uma foto de um dos pilotos que foram realizados eu estou aqui no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro teve um dos pilotos um desses seis pilotos foi realizado aqui no Rio de Janeiro então aqui você tem uma foto do coach fazendo uma reunião de planejamento junto com o time então estavam sendo priorizados na parede aí à direita quais seriam os itens que seriam tratados nessa release e nas sprints seguintes então dentro desses pilotos como tivemos consultoria externa e a participação de vários dos nossos clientes ok além disso a gente precisa tratar também da própria cultura organizacional ou seja a gente quer levar agilidade além do software né nesse sentido tivemos a realização de workshops agens envolvendo não só a área de desenvolvimento que geralmente já vinha realizando capacitação nesse sentido como também áreas administrativas isso aqui é um exemplo que a gente está mostrando da elaboração da revista corporativa revista tema e a edição foi realizada utilizando práticas ágeis né e aí você vê o fluxo de elaboração da revista e como estava sendo trabalhado pelo próprio time e esse é um case nosso é um caso nosso de aplicação de práticas ágeis em áreas não software de não desenvolvimento além disso tivemos esforço forte de capacitação procuramos ter treinamentos em company realizados treinamentos dentro da empresa realizados a respeito de técnicas como kanban tivemos a própria a partir da capacitação de pessoas ou que foram capacitadas pela empresa ou que já traziam esse conhecimento seja de mercado seja por iniciativa própria realização de treinamentos internos em diversas técnicas curso metodologias ágeis com scrum enfim estamos realizando agora recentemente uma iniciativa de treinamento em operação continuada ligado ao trabalho da cultura organizacional temos também o workshop ágil que circulou por todas as nossas regionais ou quase todas as nossas regionais também fazendo disseminação da cultura ágil e de conceitos e práticas ágeis e também tivemos palestras realizadas dentro da empresa com nomes de referência do mercado para ajudar nessa disseminação desses conceitos não só temos um envolvimento dentro da própria organização mas também o CERCO tem um papel de atuação junto a junto a instituições fora do CERCO então o CERCO teve participação também na própria elaboração do guia de projetos de software com práticas de métodos ágeis para o CISP então a ideia é que o CERCO ele tem já não só uma atuação dentro da própria empresa mas ele também vai articulando ações junto a outras partes interessadas junto ao CERCO outra vertente desse nosso caminho é a adoção de novas práticas a ICAT eu não sei se é uma característica do CERCO ou se outras organizações compartilham disso mas é a nossa predileção por siglas que são difíceis de entender mas a ICAT significa ambiente de integração contínua e automatização de testes em que a gente procura utilizar outras práticas outras ferramentas The Behave é um framework desenvolvido pelo CERCO para você fazer desenvolvimento orientado a comportamento ou BDD na sigla em inglês temos um projeto também referente à criação de ambiente de desenvolvimento que utiliza algumas ferramentas open source dentro para facilitar o dia a dia do desenvolvimento e também da área de operações automatizando alguns processos e facilitando a criação de ambientes isso dentre outras práticas a própria realização de algumas das práticas tanto do XP como do Scrum como de Kanban no dia a dia das equipes hoje você vê você vê quadros de tarefas se espalhando pelas áreas se você puder quem puder nos visitar vai poder enxergar uma realidade em que temos mais times fazendo reuniões e conversando sobre o trabalho então você começa a perceber gradativamente uma mudança na forma como as equipes estão realizando e para isso é necessário você ter um ambiente de 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 suporte né para que esse não só essas mudanças se realizem na parte cultural e comportamental dos times mas também na parte técnica e de aplicação dessa tecnologia um outro passo que foi muito importante para a gente foi a criação da rede de codes hoje o SERPRO conta internamente com 48 codes esses codes estão em diversas áreas nós temos codes no desenvolvimento na área de negócio na área de operações na área de infra né operações presente em infraestrutura e essa rede justamente vem a partir do uso do framework ágil que é leve procura ser leve pretende ser leve a ideia é que essa rede de codes possa ajudar as pessoas as equipes dentro do SERPRO a utilizar o framework e trazer fazer um papel tanto de coaching no sentido de orientar as equipes e ajudar as equipes para que elas possam atingir os seus próprios objetivos né e possam melhorar a sua atuação a forma de atuação e poder dar um encaminhamento encaminhamento no sentido mais de você colaborar com o crescimento dessas equipes e também de mentoring em que os coaches eles trazem a sua experiência e trazem o seu conhecimento a sua prática para ajudar as equipes a encontrar as próprias soluções né ele traz um um conhecimento que procura auxiliar as equipes e dado esse panorama então fazendo um breve recapitulação do que foi dito né então nós temos assim tínhamos alguns sintomas vimos uma oportunidade de melhoria da entrega de valor uma proposta de valor entendemos que temos alguns desafios a serem encarados tanto na organização como nas áreas de negócios de desenvolvimento e operações ou produção e temos algumas ações que já adotamos e dado esse contexto algumas sugestões ficam para quem pretenda caminhar também a se aproximar da cultura ágil né procurar utilizar e praticar alguns desses conceitos algumas sugestões que entendemos que sejam válidas né bom a primeira sugestão é a gente ter procurar estimular uma cultura DevOps né ou seja de você ter o desenvolvimento junto com operações e geralmente a analogia que a gente faz é de um muro né um muro que separa o desenvolvimento e as áreas de operações então a gente tem que quebrar esse muro tem que tentar de 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 alguma forma promover essa cultura de integração entre desenvolvimento e operações e no nosso contexto foi foi um passo que entendemos necessário é a criação do papel DevOps outra coisa é você tem que ter muita paciência um caminho dessa natureza e dependendo da escala com que você esteja trabalhando é necessário ter muita paciência você precisa é é ter muita clareza de quais são os valores que você está que estão guiando a sua atuação né e ter a convicção de que seguir esse caminho vai possibilitar fazer aquela mudança de cultura que a gente falou inicialmente que de repente você fazer um navio mudar um grande navio mudar de direção então primeiro um aspecto é ter muita paciência outra sugestão é não brigue com a realidade não brigue com a realidade em que sentido às vezes você vê um estado de coisas e a tendência é que a gente rechasse um pouco essa realidade mas que absurdo como é que tal coisa acontece porque tinha que ser diferente porque enfim a tendência é que você é é brigue com a realidade pelo menos foi o que eu observei na minha na minha caminhada e você tem que obviamente é não negar a realidade ela existe está ali né mas você deve entender essa realidade e adotar ações para não se distanciar dela se aproximar dela dessa realidade desse contexto desse estado de coisas e aí sim em conjunto porque você não faz um movimento dessa natureza sozinho em conjunto você definir caminhos e propostas e trocar ideias para então sim mudar essa realidade realizar a mudança de cultura que se deseja mas não é brigando com a realidade que a gente consegue seguir um caminho desses outra coisa que é interessante é você criar massa crítica em todos os níveis da hierarquia né nós tivemos a fala no ano passado tivemos a visita do diretor superintendente e uma das falas foi no sentido de que ele já gostaria que o ágil já fosse uma realidade há muito tempo e mesmo as pessoas que tem a maior influência dentro da organização apenas nem sempre é suficiente isso então é interessante que você crie massa crítica em todos os níveis da organização isso tem que ser uma coisa que vai surgindo não é nem de cima para baixo apenas também não é de baixo para cima apenas é uma conjunção é uma imbricação você tem tanto pessoas no alto escalão da organização que deslumbram uma mudança de cultura através da utilização de métodos ágeis como também pessoas em todos os níveis que também tem essa percepção e que em conjunto realizar um projeto dessa envergadura realizar uma mudança dessa envergadura lembrando que é uma fala que é sempre dita mas nunca é demais é que métodos ágeis não são uma bala de prata não é uma bala de prata você na verdade não vai resolver todos os problemas do mundo ou da sua empresa ou do seu time utilizando métodos ágeis mas é importante ter essa visibilidade de que é um caminho que pode ser experimentado e que deve ser constantemente avaliado e aí a melhoria é contínua ou seja você experimenta um caminho vê se ele dá resultado não deu resultado vamos experimentar foi o que? foi a técnica utilizada a prática era uma questão de contexto então você tem que realmente refletir a respeito de como é o seu dia a dia e como é o trabalho para poder realizar então e também não adianta ágil apenas por exemplo no desenvolvimento o método dos ágeis surgiu fortemente nas áreas de desenvolvimento de software mas é importantíssimo que todos os departamentos todas as áreas área de negócio área de desenvolvimento área de operações o cliente todo o fluxo de valor até o usuário ele também comece a exercer a praticar esse uso dos métodos ágeis comece a utilizar os métodos ágeis outro aspecto outra sugestão interessante é que você tenha instrutores e coaches internos não só nos aspectos técnicos mas também digamos assim de um processo é processo porque é uma forma é o processo como forma de trabalho existe uma 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 questão relacionada que assim você volta e meia quando você participa de treinamentos uma das falas é no sentido assim ah mas ele não sabe do meu contexto quando é treinamento externo então a importância de você ter instrutores e coaches internos reside em que muito provavelmente esse instrutor e coach interno sabe qual é o seu contexto então ele vai poder fazer associação entre os conceitos e princípios ágeis com a aplicação deles na sua realidade interna sua organização ou seu time então ter coaches internos ou instrutores internos é interessante não só em aspectos técnicos integração contínua testes automatizados até como processo entre aspas aí técnica de facilitação de times ágeis próprio conhecimento a respeito de Scrum ou de Kanban ou de outra técnica ou método ágil é importante ter uma infraestrutura adequada ou seja eu quero praticar a integração contínua tem ambiente para praticar a integração contínua quero fazer automação de testes tem um ambiente para você fazer automação de testes esse ambiente ele é ele já tem uma uma as pessoas sabem como utilizar esse ambiente ou seja ele está não só disponível mas ele ele tem um apoio um suporte para o seu uso então o próprio suporte ele também num sentido mais amplo ele também faz parte da infraestrutura e do uso você tem que ter não só a ferramenta per si mas também o suporte para o uso dessa ferramenta por outro lado em alguns momentos santo de casa não faz milagre então é interessante também é uma sugestão de que se fomente a participação em treinamentos ou eventos externos isso é importante para você oxigenar o conhecimento que a organização tem ou esse conhecimento surge de uma forma orgânica no sentido de que as próprias pessoas os próprios integrantes empregados eles buscam o conhecimento por conta própria e tentam trazer esse conhecimento para dentro da empresa mas também a empresa pode fomentar essa participação ou a organização pode fomentar essa participação em eventos e treinamentos externos até para que as pessoas conheçam outros contextos outras realidades quando a gente quando a gente fica isolado a tendência uma das tendências possíveis é de que o seu problema ele é único e especial e aí quando você participa de eventos externos você começa a conversar com outras pessoas de outras organizações com outras experiências e aí muitas vezes você acaba se percebendo que assim é o meu problema não é tão especial assim tem mais gente sofrendo essa mesma dor e por isso que é importante você participar dos treinamentos e eventos externos você ter uma interlocução com outro com o mercado ou com outras realidades outra sugestão é no sentido de promover encontros dos times distribuídos com o melhor canal de comunicação possível então ah só é possível áudio é o melhor que você tem siga com áudio ah eu consigo fazer videoconferências é o melhor que você tem então pelo menos de vez em quando ah vídeo é um recurso escasso de repente mas olha de vez em quando faz uma vídeo ah eu consigo promover encontros presenciais que bom que bom que você consegue então utilize o melhor canal de comunicação possível para envolvimento das equipes eu tenho uma experiência muito interessante que assim algumas pessoas a gente já conversa há muito tempo eu já tenho 10 anos de empresa então algumas pessoas você já conversa já há muitos anos mas nunca tinha visto antes e é interessante que depois de você encontrar com a pessoa trocar uma conversa rápida mas ter visto presencialmente pessoa como as próximas conversas por telefone tiveram uma outra percepção uma qualidade melhor na comunicação em função de você ter tido um um presencial então pessoas que você viu na vídeo uma vez a tendência é que a conversa numa áudice seja melhor então essa questão dos encontros para a facilitação da comunicação ela é bem interessante e outra coisa que a gente sugere bastante é a utilização de muita prática muita prática dinâmicas nos treinamentos comportamentais de processo de facilitação muitos dojos para quem não conhece dojo é uma situação em que você tem numa sala apenas um computador dojo geralmente é focado mais para treinamentos técnicos de tecnologia testes automatizados enfim prática de engenharia refatoração conhecimento de uma linguagem em que tem só um um computador uma tela só para um grupo de pessoas que está numa sala eu não vou entrar na discussão dojo mas é uma prática que é muito interessante e sessões mão na massa ou seja galera vamos vamos praticar esse conhecimento então todo treinamento que eu fiz que eu fiz na instrutoria assim acho que dizer todos todos os treinamentos que eu fiz e eu faço ministro alguns treinamentos internamente aqui a respeito de métodos ágeis a gente sempre pede para que as pessoas deem feedback coloquem num quadro aquilo que elas entenderam que foi os aspectos mais positivos ou negativos de um certo treinamento a gente a retrospectiva tem que acontecer em todos os níveis e todos os momentos de preferência sempre que possível e todas as vezes dinâmica é um curso muito dinâmico tiveram muitas práticas as pessoas sempre ressaltam que dinâmica é interessante para como processo de aprendizado de algum conteúdo então sempre que possível utilizar dinâmicas ou sessões na mão na massa ou dojos e por fim eu acho que essa é uma sugestão assim muito importante que é focar nos valores quais são os nossos valores o que que é que nos define quais são os valores que nos caracterizam enquanto pessoa enquanto pessoa num time enquanto pessoa em uma organização enquanto time enquanto organização quais são os valores que nos definem nós temos clareza que valores são esses está claro para todos de um certo conjunto quais são os valores e se eles são compartilhados por aquele conjunto porque a adoção de métodos ágeis de você ter uma cultura ágil ela ela dá procura dar mais autonomia o que quer dizer que você vai ter que explorar mais o caminho já não vai estar dado não tem a priori um processo faça assim faça assado entrada A saída B a ideia é que você vá construindo esse processo de trabalho do seu dia a dia construindo a a a a forma como não só o trabalho é realizado mas como as equipes interagem as pessoas interagem então vamos ter que decidir muitas coisas e essas decisões você não vai ter regra pra tudo né se não voltamos à situação anterior de ter um processo que descreve tudo que diz como é que você tem que fazer isso como é que você tem que fazer assado etc etc como é que se resolve isso uma forma é você ter o apoio de uma rede de coaches por exemplo agora antes que tudo é importante focar nos valores porque a partir desses valores você vai pensar ou repensar tudo que vem decorrente disso inclusive no nosso caso até o próprio framework se você não tem clareza dos valores o framework ele vai ficar estático ele vai perder vida e ela só vai ser adquirida com exatamente uma dinâmica com proposição de novos elementos com você reitera outras coisas que entendemos que continuem sendo válidas com você reavaliar coisas que de repente podem ser feitas melhor então a ideia é que com os valores você possa chegar naquele objetivo que aqueles inicialmente aqueles sintomas e aí cada organização cada time tem a sua realidade seu contexto vai observar e a partir desses valores e princípios você vai tomar as decisões e enfim definir a forma como você trabalha era isso que eu tinha para falar sim eu queria agradecer a oportunidade e enfim esse é o meu contato aqui na empresa aqui no CERC então enfim agradeço a oportunidade não sei se tem perguntas sim bom deixa eu voltar aqui em primeiro lugar gostaria de agradecer ao Rafael aqui que é uma das pessoas que mais trabalha pelo desenvolvimento pelos métodos ágios aqui na empresa e também tem muita influência na cultura e no mercado ágil do Brasil e temos algumas perguntas aqui o Felipe Braga mandou pelo Twitter ele teve um momento que você citou a incompreensão da legislação como uma das características que poderiam dificultar o desenvolvimento de sistemas estruturantes ele pediu para você dar algum exemplo dessa incompreensão eu entendo assim existe uma questão que às vezes surge dentro das conferências que a gente participa de eventos de agilidade uma dessas incompreensões é assim como é que você vai fazer você é obrigado a usar pontos de função por exemplo ou não é obrigado a usar pontos de função entendi então essa é uma das questões que surge que de repente já tem até um esclarecimento maior quer dizer, já tem uma definição um pouco mais clara mas isso às vezes não está muito clara para outras pessoas que estão que ou são da administração pública ou que prestam serviço para a administração pública então às vezes essa incompreensão se dá assim não, mas isso já foi resolvido mas talvez não esteja claro para todos como proceder ou que caminhos tomar para adotar métodos ágeis perfeito bom alguém das regionais que esteja assistindo se tiver alguma pergunta momento é esse as outras pessoas o Desto já encaminhou os canais de perguntas através do Diáspora Facebook ou do próprio Twitter enviando mensagem para arroba cisligovbr mais uma vez eu queria agradecer a presença do Rafael aqui e dizer para vocês que mantenham ligados mantenham-se ligados no CISL através dos canais divulgação que assim como houve esse seminário outros acontecerão ainda esse ano e sobre assuntos diversos de interesse tá muito obrigado então mais uma vez ao Rafael e a gente agradece um grande prazer vocês aí obrigado e aí 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 E aí